Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista Espaço Natura do Ciclo 2 de 2023. Vamos ficar por dentro de tudo, de todas as promoções e lançamentos. Lembrando, se você quiser ver tudo aí nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo, tá? Lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve pra ficar sempre por dentro aqui de tudo. E se você já é inscrito, capricha aí no super like. É só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos, tá ok? Olha só, aqui você escolhe a sua promoção da Colônia Caque Oceano, comprando uma unidade você tem 30% de economia e paga R$104,90. Levando duas unidades, olha só, você tem 40% de economia e paga R$89,90 em cada. Tem também a promoção do caiaque aí tradicional, essa mesma promoção, olha só, por R$104,90 na compra de uma unidade. Levando duas unidades, você paga R$89,90 em cada, tá? O nosso foco é promoção, é preço baixo, tá? Temos aqui spray pós-barba caiaque masculino por R$47,50 e o gel pós-barba tá por R$44,50. Olha só. Tem promoção também no Essencial UD, olha só, masculino, por R$144,90. É o mais intenso aí da linha Essencial. Tem promoção no Refil Essencial, na compra de uma unidade você paga R$142,40. E na compra de dois refis, você paga R$124,60 em cada um. Aqui tem experiência perfumada por R$43,90. Olha só, aqui tem compre mais, pague menos também do refil, tá? Comprando dois refis, você paga R$124,60 em cada um. Aí tem promoção aqui no Natural Home Intato, por R$125,90. Olha só. Aí tem informações do passo a passo, né? Temos promoção aqui no Shampoo 2 em 1, olha só. Masculino, por R$31,90. E a pomada modeladora tá por R$47,90. Vamos ver o que tem de promoção aqui. Oportunidade especial aí no Humor A2. Ou Humor Próprio, você paga R$93,90 em cada um. Um masculino e um feminino. Aí aqui tem Química de Humor e Meu Primeiro Humor, também pelo mesmo preço, de R$93,90. O Química de Humor você escolhe entre o masculino e o feminino. E aqui, Humor Online, também aí, nessa promoção, por R$93,90. Você escolhe masculino ou feminino. Beijo de Humor. Olha só, toda a linha é o Humor, né? Promocionada por R$93,90. Aqui temos o Luna, a colônia, por R$99,90. Promoção no Ilia Secreto, olha só, por R$107,90. Uma economia de R$47,00. Aqui temos o Natura Una, artesã, olha só, por R$199,90. Uma economia de R$59,10. É o mais intenso aí dos Una. Já aqui temos o Del Pafam, é essencial, o de feminino, por R$144,90, também promocionado. Olha só, a gente já viu o masculino e agora o feminino. Refio essencial, por R$124,90. R$124,60 cada, tá? Levando dois refis. Olha só. Você escolhe aí o seu refio. Tem aqui, novamente, do essencial feminino. O refio, olha só. Já aqui temos o caiaque feminino, com a promoção, olha só, uma unidade por R$104,90. Comprando duas unidades, você paga R$89,90 em cada. Aí aqui, a mesma promoção no caiaque oceano feminino, por R$104,90. Uma unidade, levando duas, você paga R$89,90. Caiaque oceano é aí o mais intenso, né? Dos caiaque feminino. Aqui, compre, mas pague menos. Olha só. A colônia águas. Levando uma unidade, você paga R$60,90. Você escolhe entre jabuticaba, violeta e lavanda. Levando duas unidades à sua escolha. Você paga aí R$52,40 em cada uma, tá? Essas outras não estão promocionadas. Aqui os refis do Fresco Ecos, olha só. 40% de economia. Você escolhe também a sua fragrância favorita. E paga R$47,90 em cada. Tem de maracujá, olha só. Aí tem pitanga. Açaí. Castanha. Aqui maquiagem e rosto, una. Temos essa promoção no refio base fluida, olha só. Aqui ao lado todos os tons e códigos direitinho, tá? O refio tá por R$59,90, menor preço aí do ano, tá? E aqui temos o refio pó compacto, por R$50,90. Olha só aqui os tons ao lado também. Aí aqui temos promoção no estojo de maquiagem rosa metalizado, por R$44,90. E temos o refio blush, olha só, por R$53,90. Já o iluminador refio marmorizado, olha só, corpo e rosto tá por R$39,90. Vamos ver o que tem mais de promoção aqui. Aqui a máscara para cílios, magnífico, por R$63,90, da linha Una. E aqui temos a máscara, olha só. A prova d'água por R$63,90. Aqui temos o batom mate intransferível, por R$49,90. Aqui ao lado tem todas as cores que você pode estar escolhendo, tá? E códigos. Promoção aqui na máscara alongamento pump, olha só, por R$37,90. Da Faces. E aqui temos o batom, olha só, por R$14,90 cada um. É 25% de economia e você escolhe a sua cor favorita. Promove cor e protege os lábios do ressecamento. Já aqui temos o esmalte Faces, por R$13,90 cada um. Olha só, aí as cores que você pode estar escolhendo. Aqui o refil pó compacto mate por R$34,90, que é o lado de todos os tons também e códigos que você pode estar adquirindo. Vamos ver o que tem mais de promoção aqui. Aqui o refil pó compacto por R$24,50. Faces. Esse ciclo é o ciclo aí de promoções de refis, né? Olha só, aqui tem cronos, novas miniaturas anti-sinais. Por R$48,90 cada um e você escolhe dia ou noite. Olha só, tem aí todas as idades. E aqui abaixo tem os códigos se você quer dia ou noite, dependendo aí da idade, tá? Aí aqui temos promoção no Cronos Elixir Redutor de Rugas, por R$110,90. Aí tem informações do produto. Aqui o sistema de clareamento por R$177,80 vai um protetor clareador, mais um cero intensivo multiclareador. Aí tem o Como Usar, também você escolhe aí a cor do protetor, se você quer a cor clara ou médio, tá? E caso você queira os produtos separados, olha só, somente o protetor clareador está promocionado por R$72,90. Aqui o refil espuma limpeza suave, está por R$44,90. Aí temos promoção aqui também no Demaquilante Bifásico, por R$36,90 e a água micelar por R$39,90. Aqui, cuidados diários. Temos aqui todo dia manga rosa e água de coco. O hidratante está por R$42,90. E tem a opção, olha só, com 50% de economia você leva o conjunto por R$64,90. Você leva o hidratante de 400ml mais um Body Splash, olha só. Pode ser colocado na geladeira, né? Essa fragrância de manga rosa tem aí a fórmula Sorbet. Aqui a água prebiótica por R$29,90. Aí temos aqui o creme de 200ml por R$29,50. Tem promoção também aqui. A Mora Vermelha e Jabuticaba, compre dois, pague um. Você paga R$62,90 e leva aí duas unidades, olha só. Já que os refis, está por R$35,50 na compra de uma unidade. E comprando duas unidades você paga R$29,50. Tem de Algodão, tem de Amora Vermelha e Jabuticaba. E aqui também, olha só, manga rosa e água de coco, acerola e hibisco. Comprou dois refis aí a sua escolha, você paga R$29,50 em cada um. Dessas fragrâncias, né? Que eu acabei de falar. Já aqui temos o sabonete líquido cremoso. Olha só. Algodão por R$29,90. Com ativo hidratante, fragrância surpreendente. O sabonete em barra, a Mora Vermelha e Jabuticaba, está por R$23,90. Olha só, tem aqui a Avelã e Cassis, também por R$23,90. Da linha Ecos, temos aqui o hidratante para o corpo. Comprou o regular, você ganha o refil. Você paga R$79,90 e ganha aí o refil, que vale R$59,90. Já aqui, temos um néctar hidratante de 200ml para o corpo, por R$39,90. Aqui o néctar para as mãos, por R$29,90. Ele levando os dois, olha só. Você paga R$57,90 e economiza R$49,90. Temos promoção aqui nos refis, dos hidratantes de açaí e andiroba. Olha só, você paga R$44,90 em cada um. E aqui na compra dos refis, dos óleos trifásicos, olha só. Você paga R$39,90. Tem de andiroba, açaí e pitanga. Economiza aí R$23,00. Aí aqui temos o sabonete líquido esfoliante, por R$24,60. Olha só, de Tucumã. Aí tem também o de andiroba e o de açaí. Promoção no sabonete em barra, Ecos, por R$29,90. De Tucumã. Aqui refio do shampoo Patauá, por R$24,90. E o condicionador por R$26,90. Lumina. Temos promoção, olha só. Você leva o combo. De shampoo, por R$41,80. E de condicionador, por R$44,80. Vai um regular e um refio. Dos lisos, olha só. Mas tem aí a opção do shampoo, por R$31,90. E o condicionador, por R$33,90. Só ele, né? E o spray de pentear, por R$43,90. Aqui promoção nos refis. Cabelos secos, por R$22,90. O shampoo, o condicionador por R$24,90. Aqui a máscara, por R$35,90. Aí aqui temos o shampoo anti-caspa, por R$24,90. O refio. E para os cabelos oleosos, o shampoo por R$24,90. E o condicionador por R$26,90. Também refio. Da linha Plante, temos aqui, olha só. Revitalização pós-química. Os refis. O shampoo está por R$17,90. E o condicionador, olha só. Está por R$18,90. Já a máscara, está por R$29,90. Da linha Soul, temos aí os danificados tingidos e alisados. Olha só, o shampoo por R$12,90. Condicionador por R$14,90. Máscara por R$18,90. E o creme para pentear por R$14,90. De 200ml cada. Aqui, olha o serve refio. Está por R$52,90 cada. Olha só, tem amêndoas doces intensas. Aí temos amêndoas doces e pimenta rosa. Aqui, os desodorantes, olha só. Vamos dar um zoom aqui para estar verificando. Compre mais, pague menos. Tem aí meu primeiro humor. Luna. Biografia feminino. Caiaque oceano feminino e caiaque feminino. Já aqui, olha só. Temos caiaque masculino. Oceano masculino. Biografia masculino. E senhorine e natura homem. Olha só, levando um refio, você paga R$29,10. Levando dois refis, você paga R$25,90 em cada. E levando três refis, você paga R$16,20. E tem 50% de economia. E o melhor, você combina aí do seu jeito, tá? Vale a pena estar adquirindo três, né? Já que os rolon, olha só. Você escolhe aí entre as fragrâncias. Levando duas unidades, você paga R$22,40. Três unidades, R$21,10. E levando quatro unidades, você paga R$18,60 em cada. E combina aí do seu jeito, tá? Olha só. Tem aí masculinos, femininos. Aqui o em creme também tem essa promoção do Compre Mais, Pague Menos. Você levando quatro unidades à sua escolha, você paga R$17,40 em cada um. Já aqui o Combo de Manga Rosa, tá por R$24,90. Um desodorante em creme e um sabonete em barra. Erva Doce, temos aqui o Refil, por R$29,50. Protetor solar, temos aqui o Pós Sol, por R$44,90. O Infantil, por R$92,90. A loção protetora, olha só, o fator 30, tá? Por R$68,90 e o fator 60, por R$79,90. Aqui temos os faciais, pele normal a seca, olha só, e pele mista a oleosa, tá? Você escolhe aí, fator 30 por R$47,90, fator 60 por R$52,90. Mamãe Bebê, temos aqui o Refil Shampoo, olha só, e o Refil Condicionador. Você levando três refis à sua escolha, você paga R$19,90 em cada. E tem aqui, olha só, levando o Combo Refil, sabonete líquido, você paga R$69,80. Aqui tem a Colônia, Flor de Laranjeira, por R$62,90. Sabonete em Barra com Saboneteira, por R$18,70. Natura Naturella, olha só, Banho de Chuva, por R$59,40. Temos aqui o Bololô, sabonete em Barra Quadrado, por R$25,40. Aqui temos o Refil, olha só, você levando três refis, aí a sua escolha, você paga R$15,90 em cada um. Tem aí o Shampoo, Condicionador, olha só, Tonho, né? Cabe-los cacheados. Lisos, tá? E aqui os Condicionadores, levando três, você paga R$18,90. Aqui temos esse lançamento, esse caderno, Crer pra V, por R$34,90. Aqui, Presentes, olha só, Natura Naturella, por R$89,90. Aqui, Combochila, por R$159,90. Qualquer coisa, é só dar um pausa aí pra tá verificando todas as informações aí dos presentes, tá? Eu vou passar bem devagarzinho. Aqui tem o Luna, por R$149,90. Essencial, olha só, por R$209,90. Com caixa especial. Aqui, Sacolas especiais de presente, qualquer produto Natura pode se tornar presente. Olha só, é só escolher a sua sacola ou caixa. É Natura, é pra presente. E aqui, um resumo aí das promoções, né, que a gente viu nesse vídeo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentário. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.